Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Gente, desde a manhã de domingo que o cobrador Eusébio Brito está desaparecido, a família uniu voluntários juntamente com a polícia para fazer buscas na região de Amarante e Regeneração. E nós estamos nesse momento com o capitão Juvenilto, ele é o comandante da Polícia Militar na região de Regeneração e tem novidades sobre o caso, inclusive sobre a prisão de pessoas suspeitas de participar do desaparecimento do cobrador. Capitão Juvenilto, bom dia! Aqui é o Portal JC24 Horas, nós estamos ao vivo. Quais as informações que o senhor tem para os nossos internautas em torno desse caso? Rapaz, a gente está dando apoio ao pessoal que veio em Floriana, que está por cima de Vitar, também pessoas do Bombeiro e familiares, tinha uns carnautas desapareceram aqui em Amarante, na cidade de Amarante. Amarante pertence à nossa área de companhia de policiamento. Então, a gente conseguiu prender dois indivíduos aí, ontem à noite a Polícia Civil prendeu um, a gente já tem o Tati prendeu outro pela manhã, suspeito de ter desaparecido com esse rapaz, de alguma forma, né? Ou estar com ele em cativeiro, ou coisa parecida. Então, o que a gente tem é que a gente localizou dois indivíduos envolvidos, como são esses rapazes aí, que estão presos, e a gente está em indivíduos, exatamente com a Polícia Civil, para que ele possa estar delatando aí onde se encontra esse rapaz desaparecido, ou se confirma o atrocínio aí, ou em cativeiro, realmente, para se encontrar com vida aí esse cidadão. Então, nesse momento, tem equipe de policiados da Sociedade de Regeneração, né? De Amarante e Floriano, né? Tem relação, é porque o desaparecimento foi de Amarante, mas o descrito está sendo em regeneração. Já que um dos crimes é de regeneração, é um indivíduo da polícia, com passagem pelo judiciário, então é de regeneração. E o outro, envolvido, é de Amarante. O caso, o desaparecimento foi de Amarante, mas provavelmente o descrito está sendo em regeneração, tá? Logo mais, a gente vai ter o cifre de localização, ou da vítima presa, retida, ou vítima fatal, a gente não sabe ainda, tranquilo? Ok, então. Os dois suspeitos já tem passagem pela polícia? Um tem, né? Todos os dois, passagem e um comandado. Ah, pronto. Em aberto. Pois está. Capitão, muito obrigado pela sua atenção, continue aí na sua missão, e assim que tiver novidade, o senhor repasse aí para a gente, tá bom? Não, tranquilo, estamos à disposição aí. Pois está, ok. Então, obrigado, comandante. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia. Então, tá, começamos com o Capitão Juvenilto, ele é o comandante da companhia da possibilidade da cidade de regeneração, que abrange ali a região onde o cobrador Eusébio desapareceu, né, na manhã de domingo. Existem duas pessoas suspeitas, nós vamos continuar na expectativa de novas informações, e a qualquer momento a gente volta passando as informações para você. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, portal JC, 24 horas, com você.